Fala galerinha do canal Guilherme Souza, beleza? Aí galera, o peixinho que nós pegamos hoje aí Ó esse pouquinho galera, só esse pouquinho Eu e meu amigo Glebes ali ó Acaba aí pega meu amigo Acaba faz é pegar peixe, olha lá a cara do indivíduo Olha o rio aí galera Aqui é a refresa, é rio, não sei nem o que é isso aqui Você que pega demais Olha o jeito que nós estamos pescando aí ó Corrira Olha aí galerinha do canal Guilherme Souza aí galera O tamanho desse bitela que a gente pegou ali galera Você tá doido macho Bruto Olha a mão perto dele Pegou de uns 14 aqui ó Traíram e Tucunaré Show galera, lindo demais Cara, vê esses bichos pegando aí hein Tá amarrado aqui que nós amarramos na beira Pra não ficar fedendo depois A galera show demais cara, muito legal Nós saímos daquele lago lá agora Nós vim pra esse lago aqui ó Nós vim pegar lá o Glebes lá Tem um colega nosso ali também embaixo Que acabou de chegar Agora nós estamos no meio de um De umas gaiadas aí no meio dos lagos Tentando pegar agora umas traíras Nessas traíras mesmo nós pegamos tudo aqui E essa grandona mesmo aí Essa funaré grande aí nós pegamos aqui também Nós estávamos em outro lugar lá Nós pegamos quatro E nós nem sabíamos desse lugar aqui Nós viemos mais pra frente Rapaz, vamos ver se tem a chamar algum lago pra frente Quando chegamos aqui galera Olha o tamanho desses bichos que nós pegamos cara Olha o tamanho desse trairão que eu peguei aqui Galera do céu, pitelo de peixe mano Olha só galera Só trairão monstro Mas é isso aí galera Vamos tentar pegar mais ali Depois vamos mostrar mais pra vocês aí Deixa eu ir lá mostrar pra vocês lá Como é que é Como é que nós estamos pescando ali Eu estava pescando com tovira E agora nós vamos pescar com um pedaço também De traíra que a gente pegou Porque está batendo muito ali né A traíra está batendo muito E vamos tentar ficar aqui até umas horinhas aqui Está pegando bastante mesmo Vamos daqui a pouco embora Vou mostrar pra vocês como é que nós estamos pegando aqui também Olha o glebeiro aí Glebos topado Aí galera Como é que nós pesca Fechou aqui ó Pegamos essa traíra aqui Fizemos de isca E tinha tovira né O pedaço dela aí Beleza galera Olha aí Peguei um menor do que esse que deu 3,2 kg Trairão ainda Aqui uns 4 kg Bota ele pra ver o tamanho da perna Eu peguei uma no verde Ela limpa Ela deu 9 kg Tamanho trairão Nossa véi Os 4 kg aí Aí Guilherme São os parceiros aqui que pegaram Olha o tamanho E dá 5 kg brincando Eu ia comprar um Coisinho Cara Você é o bruto Bicho hein Ô gente Boa noite pra vocês aí viu Prazer conhecer vocês aí Gente falou pra vocês aí tá